Voltando pra falar das uvas, e hoje eu vou falar da Sirá. Sabe aquela história de teste de DNA? Então, foi preciso um teste de DNA pra saber quem era o pai da Sirá. Todo mundo queria ser. Vamos dar uma olhada. Na verdade, são muitas histórias e lendas. A mais antiga fala que imigrantes gregos da cidade de Fosseia faziam comércio em todo o Mediterrâneo e fundaram portos, entre eles o de Massália, hoje Marcélia. Nesse vai e vem, acabaram levando mudas da Sirá, compradas na Pérsia, onde seria originária, e plantaram no sul da França, isso no século VI a.C. Também existiu a hipótese da variedade ser originária do Mar Egeu, numa das ilhas gregas de Cíclades, chamada Sirus. Outra versão conta que o tirano Agatóclis, que reinou na Sicília, em Siracusa, teria trazido mudas do Egito e espalhado pela França. Sirá, Siracusa, faz sentido. Há ainda quem diga que São Patrício, o patrono da Irlanda, foi quem plantou mudas de Sirá no Rhone, quando fazia seu trajeto para a abadia de Leran, no sul da França. No século XIII, o cavaleiro Gaspar de Sterrenberg voltou das cruzadas e ergueu uma capela entre os rios Rhone e Iserre, para viver isolado. Há quem acredite que ele e outros cruzados trouxeram mudas de Sirá, da cidade de Chirraz, na Pérsia, e plantaram na França. Todas histórias interessantes. Como dizem os italianos, se non é vero, é benetrovato. Vamos para o resultado do teste de DNA. Um estudo de 1998, feito pelo Instituto de Pesquisas Agronômicas da França, Wynh Rha, junto com a Universidade de Davis, da Califórnia, concluíram que a Sirá é um cruzamento das variedades Mondeuse Blanche, que é uma branca, com a tinta Dureza, ou Dureza. E onde esse romance aconteceu? No único lugar onde as duas uvas eram produzidas no mesmo campo, justamente no norte do vale do rio Rhone e norte do rio Iserre, se estendendo até o lago Genebra, na Suíça. Portanto, a Sirá é mesmo do Rhone e ponto final. É na Côte de Rhone, na OC Hermitage, que estão os Sirás mais valorizados. Podem receber até 15% das uvas Russane e Marsane. Bem pertinho está a pequena OC Cornas, terra onde não se pode plantar outra uva. Cornas é 100% Sirá. Vamos então para Cornas, encontrar a simpática e competente Lourie Colombo. E então lá, c'est uma pequena apelhação, porque aqui nós vemos toda a apelhação, do norte, então isso vai de lá-bas ao norte, até o sul, então é muito pequena, em termos de... isso faz quase 4 quilômetros do norte ao sul, então é realmente uma pequena apelhação. que Sirá como... como cépage, e depois, no sul, vamos ter a Grenache-Syra-Amourvede, mas aqui, não, que Sirá. Então é realmente o país da Sirá. E ainda mais, Cornas é realmente o origem da Sirá, porque nós não temos o direito de assemble a Côte-Rôthi, nós podemos colocar um pouco de Viognier, no Hermitage, São José e Croze, nós podemos colocar um pouco de Roussane e Marsane, que são de cépages blancs, nós, que 100% Sirá. A Côte-Rôthi é um pouco de nuagem, porque aqui, em frente, são as Alpes, então tem o Vercors, que é a pré-Alpes, e depois, mas quando é claro, você pode ver até o Mont-Blanc, mas hoje é um pouco de nuagem. A Côte-Rôthi é um pouco de nuagem. Mas não é muito bom. É ainda mais longe. Ah, sim? Lão? À menos um mês. Não há tudo, mas há alguns, ainda há de verre. Não há tudo, não há tudo. É interessante. Na verdade, é interessante, mas podemos cortar a França em duas partes, o sul e o norte, se faz uma linha no 45ª paralelo. E o 45ª paralelo passa aqui, no norte de Valence. Então, em Cornas, estamos realmente à la limite, e o vemos quando a conduz de Paris e descendo a Marseille, quando chegamos à Valence, aqui em Cornas, é o mesmo nível, o clima change um pouco, e a vegetação change realmente. Aqui, você vê, typicamente, são os dois marcadores que mostram que chegamos ao sul, isso é do chênever, e isso é do genévrier cad, é uma essência que sent um pouco como o pão, o senti que... É, o nosso nível, é um pouco para o sul, é tem que se sente um pouco, tem um pouco para sentir... Então, nós, temos sempre um mix entre o clima mediterranéen e o clima mais continental, e isso faz que, no vinho, isso se encontra muito. E eu tenho muitos de sommelias que vem e me dizem que, às vezes, Há sempre um pouco espalhante, sangue, e justamente essa odeira do genévrier, que não encontramos mais no nord. Mesmo que estamos no mesmo sol granitico, no Côte-Rôti, não vamos ter esse lado. Bem, lá, você vai ver, eu vou mostrar o sol typico do Côte-Rôti. Em fato, lá, você está realmente o sol typico do Côte-Rôti. É um granite décomposado com muito oxido de fer, é isso é muito azul. Nós chamamos de O.G.O.R.E. Porque é um granite específico que é muito frio, você vê? É uma grande rocha e é típico, isso é carnaço. A cirrá é a sexta variedade mais plantada do mundo e além do roni, é a mais importante da Austrália, onde é chamada de xirrás. E é também a queridinha dos brasileiros que produzem vinhos com dupla poda e maturação e colheita no inverno. Os tirrá e o Sauvignon Blanc foram as plantas que mais se adaptaram com relação ao propósito. Por isso é que elas foram lançadas primeiro com o teste que foi feito pela Epamilio. O Alentejo, a Sicília, Espanha, Estados Unidos e Chile produzem grandes vinhos com ela. Os vinhos com o estilo do roni apresentam menos cor e notas minerais. De flores, quando o blend tiver vinho em E, groselha, tabaco e especiarias. Quase sempre um toque de pimenta preta. Na Austrália, os vinhos do Vale de Barroça, com vinhas velhas e baixo rendimento, são encorpados, untuosos, com taninos aveludados e notas de chocolates e eucalipto. Em Hunter Valley, os vinhos são chamados carinhosamente de Hunter Hermitage, uma alusão aos vinhos mais valorizados do roni, feitos com a cirrá. Imagine que para uma uva ser tão disputada por tantos pais, ela só pode ser fantástica. Tchau. 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 Tchau.